Bom dia, 21 de janeiro de 2022. Estou nos Jardins do Palácio do Catete. Hoje eu vim caminhar. A volta completa nos Jardins do Palácio são 540 metros. Você pode contemplar, você pode ir sentado, entrar no gramado, ver o rio, caminhar, fazer exercícios. É um lugar muito especial. Tem sempre vários pontos de sombra com bancos, para você também descansar. Pássaros cantando, vários pátios, síguas, marreto, tartarugas. Vale a pena. Hoje é sexta-feira, um dia entrançado no feriado. Está bem calmo. Já dei minhas voltas aqui. Agora eu vou fazer um exercício leve de alongamento. E depois vamos ficar no banco contemplando essa natureza quiverna e bem cuidada. E agora eu vou fazer um exercício. Aqui é a gruta. Um lugar muito interessante. As crianças adoram. Tem a parte de baixo. Você entra, se põe ela. E tem a parte de cima. Você tem uma pista muito legal. O jardim do Palácio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.